Há algumas semanas o professor e consultor Lúcio Garcia Caldeira tem apresentado orientações importantes para o sucesso de vendas de uma empresa. No episódio de hoje, o quadro Minuto Gestão fala sobre a importância da estrutura no gerenciamento de vendas. Se você ainda não sabe como segmentar o atendimento para o seu público-alvo, fique atento às dicas de hoje. Uma das dimensões importantes para o gerenciamento de vendas é a estrutura, que envolve os formatos e configurações da área de vendas. Três aspectos são importantes. Cobertura de atuação, configuração de territórios e organização. A cobertura e segmentação de mercado diz respeito à classificação dos clientes segundo critérios geográficos e específicos, tais como grandes, médios ou pequenos. Uma boa segmentação permite potencializar a utilização de recursos de venda, com foco e de maneira personalizada. A configuração de territórios ajuda a definir o tamanho da equipe, o perfil da força de venda, necessidade de supervisores e gerentes, além da divisão de área propriamente dita. Por fim, a organização está ligada à definição de processos, funções e responsabilidades, interações com a área interna e outros fatores. Enfim, é isso. Eu sou Lúcio Caldeira e o Minuto Gestão fica por aqui. Semana que vem eu volto. Um abraço. Para ver e rever todos os episódios do quadro Minuto Gestão, acesse os nossos canais de conteúdo na internet, assim como aparecem aqui na tela do seu vídeo.